Eu não tenho dúvidas da importância desse sindicato nas fileiras da CTB para juntos disputar um projeto nacional de desenvolvimento tendo especial atenção e centralidade à luta em defesa da educação. Nós juntos e juntas vamos trabalhar para que a educação pública seja valorizada e os educadores, os profissionais da educação tenham o seu devido valor. E muito sintomático essa vinda nesse momento, nesse sindicato, no momento em que nós, em Minas Gerais, estamos enfrentando a precarização, a entrega da educação pública junto com a desvalorização dos servidores, dos profissionais da educação pelo governo Zeman. E agora vamos em busca das nossas lutas, das nossas conquistas, das nossas expectativas, que são muitas aí com relação ao especialista, né? Que nós temos muita coisa aí para lutar, para conquistar para essa categoria.